Eu vou pedir ao professor Manso para colocar alguns dos números hoje que nós temos no Ceará para que depois eu possa pedir a análise do professor Ataliba na perspectiva do conceito de desenvolvimento regional que virge no Brasil ainda hoje, desde a década de 50 do século passado e ainda está em redução. Qual é hoje, professor Manso, a nossa situação nessa relação entre educação, pobreza e desenvolvimento econômico? Eu abri dizendo que nós somos 8 milhões de cearenses com 52% de pobres e 22% de indigentes. Que outros números nós temos aqui para nos situarmos primeiro antes da análise do professor Ataliba? Pois não, Arnaldo. E você está correto em dizer que são 52% de pobres? Assim, 52% de pessoas no Ceará que tem uma renda familiar dividida igualmente entre os membros dessa família uma renda inferior a meio salário mínimo. Isso é o que se convencendo a chamar de pobre, uma aproximação. Na verdade, não existe uma linha de pobreza para você determinar exatamente o que é pobre, mas alguns estudos do IBGE, dos principais órgãos, IPER e tal, determinam aproximadamente um meio salário mínimo. Então, é só para fazer uma... Isso é R$167,00, algo por aí. E o salário hoje é R$450,00. R$450,00. R$225,00, então... Daria para... Soberia para R$225,00, então. Esses números de 52% são números que foram calculados em cima da última pesquisa nacional de domicílios do IBGE, a chamada PNAD, que aconteceu em 2007. A pesquisa de 2008 já ocorreu, mas vai ser divulgada apenas no segundo semestre desse ano. Bom, diferente dessa questão de linha de pobreza, se é uma linha, enfim, não tem uma linha oficial, isso não importa. O que importa é que existe, é observar uma grande disparidade em termos das extensões dos grupos sociais. O grupo social de renda baixa é um grupo muito extenso. Você tem 52% do grupo pobre, aí dividir a população. Os outros 100%, são 48%, você tem aí, na classe média, 46%. Ou seja, na classe mais alta, 2%. E essa classe mais alta é a classe, assim, que tem renda familiar acima de 10 salários mínimos. Nem é uma renda, nem é uma classe tão alta assim. Mas no Ceala nós só temos 2%. Então, e mais agravante aí, a classe média que eu falei aqui, 46%, 70%, 80% da classe média, dos habitantes, dos indivíduos de classe média, estão na classe média chamada baixa, até 5 salários mínimos de renda familiar. Então, o nosso Estado é um Estado, assim, que os grupos de renda mais baixa são muito extensos. E eles até estão se tornando menos extensos ao longo dos anos, justiça seja feita. Em 95%, por exemplo, os dados que a gente tem lá no laboratório de Estudo da Pobreza, LEP, mostram que nós tínhamos 70% de extensão do grupo pobre. Hoje nós temos 52%, então temos realmente reduzido a pobreza. Mas ainda temos um grupo muito extenso. Aí tem um outro problema, que a teoria econômica é pródiga em determinar estudos teóricos, empíricos, mostrando uma relação muito estreita entre a desigualdade educacional e a desigualdade de renda. Ou seja, explicando melhor, nível de renda baixa, escolaridade baixa. Nível de renda média, escolaridade média. Nível de renda alta, escolaridade alta. A desigualdade educacional determina a estratificação por renda. Então nós temos aí um sério problema, porque nós temos grupos de renda baixa muito extensos e são grupos de pouca escolaridade. Nesse contexto, você tem aí os grandes investimentos, que vão, obviamente, possibilitar postos de trabalho, sem dúvida alguma. E isso é muito benéfico para a economia. Isso vai causar um aquecimento na economia, as pessoas mais pobres até vão se beneficiar, como o professor Rui Comeuco, esses grupos de renda mais baixa, de escolaridade mais baixa, até se beneficiam. Só que se beneficiam muito fracamente, porque eles não disputam os postos de trabalho. Então eles se beneficiam por conta do aquecimento mesmo, natural, da economia, do comércio, etc. Agora, então os postos de trabalho são, logicamente, que vão ser criados, vão ser destinados aos grupos de renda mais alta, de escolaridade mais alta. E esses grupos são minorias no Estado. Essa é que é a questão, esse é que é o pesadelo na cabeça do governante. Vai se continuar alimentando e aumentando essa desigualdade. Não tenho dúvida, esses investimentos, eles são concentradores de renda, isso é um ponto. Porque se os pobres se beneficiam só dessa parte inferior, mais baixa, é o que os senhores em economia chamam de trickdown, ou seja, as migalhas. Exatamente. São as migalhas que sobram para esses, para alimentar esses pobres. Exatamente, é o efeito trickdown. Deixa eu colocar aqui para o professor Ataliba, colocado nessa discussão, na seguinte perspectiva. Professor, o senhor tem defendido que é preciso que a gente crie, e isso é uma teoria que já vem sendo pensada aí nos últimos, pelo menos, 20 anos, nos últimos duas décadas, que é preciso que se desenvolva agora o que se chama crescimento pró-pobre. situa melhor para o nosso assinante. O que é que... Que essa é a tese que o Laboratório de Estudo da Pobreza, lá do CAIN, que o senhor coordena, está trabalhando. Arnaldo, meados da década de 80, até final da década de 1990, os economistas, no mundo todo, os cientistas, eles passaram a entender muito melhor por que é que determinados países no mundo tiveram uma grande ascensão e crescimento de renda e outros não. Então, isso foi bastante debatido, teoricamente, empiricamente, centenas e centenas de artigos foram escritos e publicados nas principais revistas científicas de todo mundo, identificando quais são os motores do crescimento econômico. E essa discussão, ela foi muito fértil do ponto de vista acadêmico, porque os economistas passaram a entender melhor o que faz a renda de uma economia crescer. E, basicamente, está ligado a gastos em infraestrutura, gastos em educação, em ciência e tecnologia, garantia de direitos de propriedades, etc. Já no final da década de 1990, uma nova pergunta surge dentro do ponto de vista acadêmico. E isso foi fortemente também influenciado pelas metas do milênio. A pergunta se coloca é a seguinte, tudo bem, nós sabemos o que faz a renda de um país crescer, com a renda de uma economia crescer. Mas, eu gostaria que essa renda crescesse em direção às pessoas mais pobres. Ou seja, seria interessante, como uma questão, tanto econômica, como uma questão de justiça social, que as pessoas mais pobres pudessem se beneficiar proporcionalmente mais às pessoas não pobres de uma determinada economia. E isso, nós temos nove anos, praticamente, em que essa teoria vem sendo desenvolvida e vem sendo estudada mais a fundo. E convencionou-se chamar essa perspectiva de análise de crescimento pó pobre, ou seja, a favor dos mais pobres. E, de certa forma, é isso que motivou nós, no CAEM, a criarmos um laboratório de estudo à pobreza, que é exatamente uma maneira de canalizar essas teorias, esses estudos feitos em diversos países, desculpa, para a questão brasileira, questão nordestina e também, mais especificamente, o Estado do Ceará. Então, se coloca uma perspectiva um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver em termos de discussão no Brasil. Legenda Adriana Zanotto